Passando aqui no começo do vídeo pra dar alguns avisos pra vocês. Já falei pra vocês que todo terça e quinta vai sair vídeo da série do DBO e do Bleach, mas eu vou colocar só pra um dia porque não tava repercutindo muito bem aqui no canal. Então vai sair só na quinta-feira ou só na terça-feira. Hoje eu gravei um PVP com a galera, eu e o Silence e Call contra a galera de Caracura. Eu fiz no Bleach, no DBO, ainda falta de dar o DBO, mas eu vou soltar ainda daqui pra amanhã, tá? Então toda semana eu vou fazer vídeos assim, eu vou comunicando aqui pra vocês, desluparem seus chats e a gente fazer uns vídeos da hora no PVP trocando lapada entre vocês aqui, os inscritos. Pra galera que comprou o curso, pra galera que ainda quer comprar o curso, eu postei mais de duas aulas. Uma das aulas é ensinando como colocar aura nas sprites e colorir também as sprites pra quem tinha me pedido. E coloquei um tutorial de como colocar OTC no servidor. No curso só tinha como colocar por old client, eu coloquei, disponibilizei o meu OTC, do meu DBO e do meu Bleach e ensinei a configurar tudo. Pra quem ainda não viu o vídeo do curso, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo pra vocês verem. É o meu curso ensinando como criar um servidor do zero. Então fiquem com o vídeo aí, ficou bem da hora o PVP. Ficou muito grande o vídeo, né? Então eu adiantei, obviamente. Tinha quase uma hora de vídeo, então eu cortei, deixei a nossa voz mais rápida. Mas ficou bem da horinha, ficou bem editadozinho, vocês vão achar da hora. E vou deixar também o canal do Silence que vai sair a versão dele lá, fechou? Deixem o like aí, se inscrevam no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Como é que é? Já começaram a bater, eu sei que foi. Já começou a lavada. Peraí, vai, eu vou, vai, vai, vai. Vai com caminho, vai com caminho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, tui, tui. Ele não chamei, ele também vai atacar, ele também vai atacar. Tá. Beleza. Então vai ser eu e Bruno, né? Fala, Bruno, que é melhor. Cadê ele? Peraí. Eu vou falar. Bora, bora, contra ele. Calma, Bruno, vai ser que pode jogar aqui, pô. Ele tá indo pra frente, tá ligado? Peraí, desgrameira. Tá, tá aqui, mas ele tá andando só, tá ligado? Eita, esqueci de botar, esqueci de botar a tarjeta, pô. Tá ligado? É bom, cara. Pode, pô, eu tô na cara, eu contigo, contra tu. Vai cá, tá aqui no Bruno, tá ligado? Não adivinha, todo mundo junto, contra essa porra. Amagaceira ficar mais feia. É, fala pra mim, fala pra mim. Acho que é melhor isso. Eita, 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 eita? Eu tô sentindo que ele já tá mandando, não sei ligado já. Eu não tô sentindo que o misto que defesa tá ativando, não. Eu tô em PT com o dia, porra. Dá um livro. Dá um livro aí. Não tá no, não tá no, não tá dando, não tá dando, rolou não. O problema do follow aqui dessa porra. Aqui. Vou ataca aqui. Eu tô me passando esse. Não pode me dar pra entender. Vou me lascar agora, vou me lascar agora. Vou me lascar agora, tá aí, porra. Tá com o livro. 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 Caraca, bicho. Pô, não me matou. Mataram o livro. Pô, me já bateu no meu visto. Tá, pô. Já não tá aqui, tá ligado. Tá ligado. Ó, Bruno aqui, ó. Não, ele já chega lá pra mim, sei que cara. É, eu vou caí, nossa desgressa, desgrama. Chega, caceta. Porra. Olha aí. Eu vou caí, cara aí. Vamos, a porra do Misty que desgraça. Agora sim. O cara precisa do Misty por aí, no... Não vai na hora que eu quero precisa, tá ligado? Olha os canos batendo aqui. Guarda, eu vou conhecer. Pode que ela botar um pouco de guerra, cara. E bate também, né? Então. Aí, como eu enchei. e eu só que é esse cara é surgiu o que vai dar ela não com essa porra ó o o o o o o o O meu boneco não ta realando por algum motivo Esse criatinho da planta Sem nem quem é ringue rola Agora ele jogou o Paulo Kassi Ele é um guinho é esse bicho aqui Guinho bate mesmo Eita saquei tudo sem querer Rapaz Vai ter que focar nesse carro pô Pera ai Nem esse ringue rola não morre não também Ou eu não É rápido Os caras são ligeiros Ou é ringue rola Tem que ficar um dano ali Olha isso aí Usa a imunada Eita porra, colocam no imi Ah desgraça Chamando o cara de ringue rola E é pior que é isso o nome dele né Rind Roller Finalmente Volta mais não Tu ta vendo que eu não torne ela não vai Não sei se dá pra tu ver Tá vendo Não é essa velho Ah não Tá na bagaceira mesmo aqui Mataca aqui tá perdendo Eita porra Trapa de mim velho Boa desgraça Boa desgraça Boa desgraça Vai 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 Agora no ringue rola Não sei nem quem é esse capa Não sei nem quem é esse capa Eu acho que esse capa teve medo de morrer as vezes Tôpou de novo Eita me lascaram Chegou da hora mesmo Agora ficou eu ringue rola meu mouse ficou como se tipo, tá ligado quando você vai puxar uma janela? ficou desse jeito bugado com o sol bicho foi de novo bicho foi de novo, chega, enrolei o guinho ele tem troca, não é? ah pô, é isso mesmo bicho, do nada bicho, do nada olha a ringa aqui ó, dale eles ficam muito rica caiu e caiu e isso cara tá bonita o cara não morreu o cara não morreu morreu não aí não, opa vamos derrubar na porra do meu jogo vai que voltou também ali, eu fui a Shh eita uiu eu fui a blumba ali, vai que eu vou marcar será que foi marcação? foi marcação, eu morri é o nome dela caramba mais e oi 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 e aí temếu oi 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 e aí em turismo a discussão tempoätta a ela é caixa de raça o que é essa aí eu apertei que o nosso assim que negócio tá com o que é que aonde é e aí o que eu tenho que chegar com ele tá correndo que eu não sei nada eu vou ser lá para mim não me chamada que você vai se bater não vai meter não deixa deixa vocês aqui ó eu vou atrás do que ele não que eu já me matou Opa! Ah, ele deu um rick roll, ele deu uma cara d pra brigar com isso não foi pra brigar Agora moro com a creatina aqui, pra perder X no mal, já perdi já a creatina É, olha, eu me trabalho edus infelita, rapaz mas é o meu desgramado finalmente Mateus da festa eita olha que tá aqui ó Oi 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 aqui sim ó perto do templo eu não tava com os patinam eu não tenho um cara não eu só tinha pode ativar o HP de mano tava desativado o outro esse ring de rua tá com medo da pôr eu aperta aí eu ataquei tu aqui eu aperta aí eu aperta aí eu aperta aí agora é nóis olha olha o Twitch bora dali lapada seca lascou você eu morreu gratina eu quero que não morre mesmo vai namorar olha isso é meu é eu consegui fugir eu dei mão mesmo na hora não pô eu com super org sem usar olha a diferença velho usando agora certas lobby vacilo velho tá aqui ó lapada com o endiole ae que a pôr a pôr a pôr o que ele tá reclamando aí que eu não entendi levels out no especial e aquele fosse como tchau criatina ele não morre não oi 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 vixão subir as escada sem querer velho que desgrave melhor só maior aqui morreu? pô xe morreu não morreu rapaz o que é que eu tô aqui eu tô com a criança e com eu tô com a criança e com não tem lá e vim na pôr sai doido sai doido sai doido sai doido sai doido sai doido tá rode é eu e eu 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 skin skin soul tá bugado skin é aquele problema da posicionamento tá ligado? esse bicho tem pra trocar essa coisa eu tô pegando a minha vai dar figura não, eu tô pegando a minha não morreu ainda não morreu ainda olha isso, segura é porque ele tá com um guim-poguinho tem status de VIP, tá ligado? aqui ó só trocação esse bicho borijado eu acho que é verdadeira muito elizador será que nem have New eita 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 po eita o 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